Fotografia, epa pilotos ironizão, público já votou contra e a necessidade de mais segurança é subjetiva a barra de titânio fixada em três pontos que recebeu o nome de Halo ainda se vai estrear em corrida, mas já é uma das mudanças da Fórmula 1 mais contestadas de sempre 88% de reprovação do público. Em sondagem recente, é um erro absoluto, a estética é fatal, destrói o ADN de um Fórmula 1, acusou Nick Lauda, embora esteja ligado a Mercedes, a equipa que em 2015 sugeriu um novo sistema de segurança. A verdade é que a F1, com o único acidente fatal desde 1994, ano em que a morte de Ayrton Senna originou mudanças radicais, já era dos desportos mais seguros do mundo. E a outra verdade é que o Halo preparado para aguentar o embate de rodas, elas já não se soltam, estão presas ao chassis, ironizou Lauda. Não salvaria a Julius Bianchi que faleceu por terem batido com a cabeça num trator, em 2014, nem deveria travar a peça que acertou na cabeça de Felipe Massa em 2009, pois a sua proteção nesses casos é de 17% pior ainda, vai obrigar os organizadores a colocarem semáforos ao longo da grelha de partida devido a falta de visibilidade por parte dos pilotos. E a mais, os capacetes não se veem e por isso, nem sei se vou decorar o meu, o melhor era pintar os alos de cor diferente para distinguir os pilotos, sugeriu Sebastian Vett. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí